Olá meu amigo aqui quem fala com você é Marcelo Queiroz e hoje nós vamos dar continuidade na série sobre como produzir seu próprio alimento e hoje nós vamos falar de como produzir em uma laje isso mesmo você aí se perguntando reclamando porque não tem uma propriedade uma fazenda um outro sítio até mesmo quintal bom mas a chance ou com certeza você tem uma laje ou está construindo e não tem espaço para deixar que tal mas existe a possibilidade de você deixar a laje e com certeza dar sim meu amigo para você produzir boa parte do seu alimento em uma laje principalmente quando a gente fala de hortaliças então se inscreve no canal curte o vídeo e vamos lá isso mesmo amigo se você não tem uma propriedade sítio que tal bom mas existe a possibilidade de você ter uma laje ou se você tem uma laje saiba que é perfeitamente possível você produzir nessa laje só que quando a gente fala em produzir em uma laje subtexto que você está na cidade e com certeza você tem limitações e aqui a gente vai falar um pouco de cada uma dessas limitações a primeira limitação quando você quando a gente fala em produzir em laje é que você vai precisar de recipientes para estar produzindo dentro uma ótima alternativa aqueles caixote de verdura de plástico isso mesmo é bem mais barato e tem um volume bem maior do que mesmo jarros mas no entanto jarros principalmente a de prática porque de cimento é muito pesado mas também pode ser de cimento é pode ser perfeitamente possível produzir também jarros até mesmo frutíferas mas porque que eu falo principalmente hortaliças porque a gente come todo dia não é mesmo e a gente não quer armazenar hortaliças porque estraga muito rápido então uma vez você tendo 10 15 caixotes ou até menos 5 você pode escalonar esse plantio e no decorrer dos dias e colhendo vamos supor que você quer produzir uma determinada cultura como por exemplo coentro ou cebolinha no caso do coentro que tem média aí 40 dias ao mês se for bem cultivado é você pode plantar a metade de uma caixa dessa por semana então toda semana você vai ter é coentro para para colher porque que eu falei é dividir é um um pedaço por semana porque contando que eu vou ter 40 dias certo é o mês tem quatro semanas então você vai ter como colher toda semana se você quer colher todo dia todo dia você vai ter que reservar um pequeno espaço daquele recipiente ou de vários recipientes que vai escalonar e todo dia você vai estar plantando a cultura que você quer colher diariamente quando se trata de hortaliças é verduras frescas é no entanto né é outra limitação que você vai ter que você vai ter que aprender a manualizar muito bem é o substrato quando o assunto é substrato aí o bicho pega porque aqui nesse caso fica muito caro a gente está usando por exemplo fibra de coco então você vai ter que usar a terra areia ou até mesmo produzir o seu próprio substrato com materiais mais baratos como por exemplo casca de aves restos de podas é perfeitamente impossível você produzir um substrato de alta qualidade com o que você tem disponível e a partir disso você conseguir produzir o seu alimento bom tendo em vista essa questão do substrato que pode ser fibra de coco pode ser é casca de arroz pode ser esterco pode ser é um nos de minhoca vai depender daquilo que é mais barato pra você é a gente vem pra outra questão e que é de fundamental importância quem vai querer produzir alguma coisa na laje que é a questão da incidência de vento este é um fator que você tem que ter muito cuidado porque o vento é um fator muito limitante primeiro que danifica as partes aéreas da escultura principalmente se for frutíferas e segundo vai fazer com que a sua planta perda água pela folha e também pelo substrato muito muito rápido então você sempre tem que ter cuidado de montar barreiras para quebrar esse vento para reduzir a ação deste vento dito isso outro fator que é muito importante é a questão da água a água que você for utilizar ela tem que ser de alta de boa qualidade se for água da cajeta o ideal é que você deixe ela 24 horas ou mais descansando para ela perder o efeito da ação do cloro que é utilizado é nesse tipo de água para matar germes micro-organismo então basicamente são esses os cuidados para você que quer produzir parte do seu alimento é só tem disponível na laje claro que existe outros fatores que eu poderia ter citado aqui mas a intenção desse vídeo é um vídeo rápido só para falar um pouco dizer para você que é possível eu vou estar mostrando um conteúdo relacionado a isso também E é só começar gente, começa devagarzinho, arranja um jarro, arranja um jacar da queijo de verdura, um caixão da queijo de verdura Só tem que ter o cuidado de meio que fazer uma impermeabilização prévia E eu tenho certeza que dá certo sim você produzir na sua laje E dando continuidade na série sobre como produzir seu próprio alimento E você aí que não tem propriedade, que não tem um bom quintal, não tem uma laje Mas tem uma garagem, tem uma área onde você chega na sua casa e que tem muita entrada de luz ou uma janela Saiba que é perfeitamente possível também produzir alguma coisa no sentido de você utilizar na sua alimentação Seja frutas, legumes ou plantas medicinais ou até mesmo uma planta com propósito paisagístico Então vamos falar aqui um pouco hoje sobre essa questão, que é muito limitante Você ter apenas uma janela que dá uma luz, você ter apenas uma garagem onde entra muita luz ali naquela porta da garagem É muito limitado, mas dá sim para produzir E vamos supor que é uma garagem que é uma área, jamais utilizar portões que fechem a passagem de luz Usar apenas aquelas grades ou, se você tiver disponibilidade de recurso, uma grade E utilizar aquelas que fechem a passagem de luz, principalmente para isolar a noite Mas durante o dia o essencial é que entre luz E se tem luz, gente, não importa, o resto dá para dar um jeito E aí, resolvido a questão da luz, tem que ter no mínimo 3, 4 horas de luz Incidência de luz, aí vem para a questão de jarro Você vai precisar de jarro ou caixotes Como é uma área dentro de casa, o ideal é que seja jarro para ficar bonito também Jarros, a maioria das vezes tem que ser grande Ou umas jardineiras que é para cultivar principalmente hortaliças Onde o sistema radicular seja pequeno E aí, uma vez você escolhendo o jarro Que pode ser de cimento, pode ser de prático, pode ser de cerâmica Ou barro Barro, no caso, seria a mesma coisa, cerâmica É só escolher o substrato certo E aqui, gente, principalmente para quem produz no quintal Para quem produz no apartamento Para quem produz na laje, saiba que dá para você aproveitar Não só restos de comida Como restos de poda para fazer compostagem Bem como utilizar também Parte da água do seu uso Aproveitando assim, né Parte dessa água Como por exemplo, a água da pia Que foi lavada as mãos Água que foi lavada a louça Que só utilizou detergente Água do banho Que só foi utilizado Sabão, sabonete Todas essas águas Dá para aproveitar nos seus cultivos Tudo que você tem que fazer É coletar e ter o cuidado Se certificar que não está indo cloro Naquela água Ou outros produtos químicos Mais agressivos Então, você escolheu o local No caso, resolveu o problema De luz, de entrada de luz na sua área Escolheu o jarro Escolheu o substrato No caso, aproveitando Fazendo composto com o resto de comida Ou não Fibra de coco, areia E aí, quando a gente fala De fibra de coco e de areia Você sempre tem que ter o cuidado De entender que Esse tipo de material Eles não tem nutriente Então, você vai ter que colocar Nutriente fora a parte Seja ele orgânico Ou seja ele químico NPK, que eu não aconselho Mas outros de liberação mais lenta Como os Baza-coach No entanto O ideal mesmo é você Sempre fazer uso de produtos orgânicos Como os de mioca Sterco bovino Com o paú Ou o resto de poda compostado Tudo isso, gente É excelente para você utilizar como substrato Principalmente se for em jarro E, dito isso Eu tenho certeza que você vai conseguir Produzir, sim Parte do seu alimento Seja prontas medicinais ou não Numa área Da sua garagem, gente Desde que você se certifique Que vai entrar luz Então Vamos lá Mão na massa Vamos produzir Eu tenho certeza Que você vai conseguir Economizar Uma boa Grana E Ainda Ter um alimento De alta qualidade Na sua mesa Alô, meu amigo Dando continuidade A série aqui Sobre como produzir Seu próprio alimento Hoje nós vamos falar De cultivo No apartamento Isso mesmo, meu amigo Se você tem um apartamento Eu acredito que você Deva ter uma varanda Ou Uma entrada de luz Como uma janela Por exemplo E se você tem isso Saiba que você pode sim Produzir Muita coisa Principalmente Hortaliças E plantas medicinais E produzir no apartamento Gente É muito Muito Gostoso E saiba que É sim Perfeitamente Possível E agora eu vou falar aqui Sobre algumas Particularidades Se você vai cultivar No apartamento Obviamente Você vai cultivar Em Jarros E aí Os seus jarros Como eu já falei antes Existe até vídeo Aqui no canal Falando sobre isso Ele pode ser De barro Cerâmica Ele pode ser De cimento E ele pode ser De plástico Provavelmente Se você mora Em um apartamento Venta muito E aí A escolha do vaso É muito importante Para que Para que o substrato O adubo Que você está Utilizando Ele não Perca Muita água E aí Nesse caso Obviamente A escolha Melhor É o jarro De plástico Até porque Custo Pelo peso Então São Excelentes Outra questão Muito importante Como eu até Já falei um pouco A questão do Substrato Você tem que entender Que Nem sempre O que você está Utilizando Quando o assunto É substrato Vai ter Adubo Areia Não tem Adubo O substrato Como fibra de coco Por exemplo Não tem Adubo Você tem que ter Sempre o cuidado De fazer A adubação Seja química Ou orgânica No caso Dos químicos NPK Que eu não aconselho Você está Utilizando NPK Mas Você pode usar Baza Coat No entanto O ideal é que você Faça uso De orgânicos Como o bocache Como o esterco Bovino Humus De minhoca Todos esses São compostos Adubos orgânicos Que você pode Utilizar Para você Adubar Suas plantas E Na hora de encher O jarro Se você tiver Uma terra É Terra de curral É muito bom Areia Muito pesado Mas também serve Se você quer Utilizar substrato E tem recursos Para usar Um substrato Como fibra de coco É excelente Só tem que ter O cuidado De fazer as adubações Mas Tudo É possível E isso também Não impede De você usar Composto Compostagem Você pode Reservar um recipiente Ali Onde você pode Aproveitar restos De comida E fazer A compostagem Para colocar Nas suas plantas Tenho certeza Que você vai Economizar Uma boa grana E ainda ter Um alimento De alta qualidade Dentro do seu apartamento Então vai produzir Em apartamento Cuidado com o vento Cuidado com a água Certo Geralmente se utiliza Água da torneira E água da torneira Tem cloro Você tem que deixar Passar pelo menos 24 horas Para esse cloro Ser liberado E não prejudicar Suas plantas Outro cuidado Muito importante Para quem produz Em apartamento É Inimigos naturais Também Sempre vai ter Então basicamente São esses Os cuidados Era isso que eu queria Falar Para você Hoje E pode ter certeza É muito compensador Produzir Em apartamento É uma distração Muito boa Principalmente Quando você Está Já Aposentado Já está com a vida Resolvida Ou até mesmo Tem uma vida Corrida E quer se desligar Um pouco É uma excelente opção Então Vamos cultivar Vamos ter Produtos de qualidade Se seu objetivo Não é produzir água Para se alimentar Mas Pode ser Com o propósito De melhorar O ambiente Circulação de ar Mais verde Dentro de casa Mais vida E tudo isso É válido Ok Então Se inscreve no canal Curte o vídeo E até a próxima